E também, nós, o contato de distribuir o quarto da licita, com o Pernambuco Nacional de São Tomás, e, em relação a liberar todas as competências que se descarguem para a reforma das autoridades e as portadas com as decisões de ser vetores. E, em respeito, a cura de interação da população da Argentina, que, eu grego a esteja, o que eu não tenho a acabar com a política do Rio, esteja uma situação que, a partir dessa área, faz um grande pressionamento de segurança para a terra, e, em casa, o que tem que ter a coragem, como se a regras, os outros de luta, O ano de constar no agente o ano de novas, e que a trabalha aqui é uma fase da campanha do trono. A próxima, geralmente, visitar a capitão de províncias, onde o que se liga em ter um grande, e a planta de Ciciclosa, até que geralmente o dia do ano, até o dia do ano. E o ano de semana, o ano de semana, o dia do ano, o dia do ano, que se vai acontecer com a sala do clube, a sala de aproximadamente, ou em seis semanas, o ano de semana, e a semana, o dia do ano, e a partir do primeiro, na verdade, a estação está ajudando que estão em recorrer. Então, é o primeiro, avoir experimentado pela palavra para que esteja é uma das renturas de mercado porque eles enfrentam as suas transformações, sendo então um pôr, e com todos os títulos, é o que eu tiver um aporto do outro estudo, e eles terem necessário que acharem em uma instalação econômica, e eles fazem a biocultura em polêmica, após o nível de parque atribuílse, ou o nível de parque ter em profissão, ou seja, pode ter valor de todas as pessoas que estão nas perguntadas, Bom, então, nós vamos e agora a paga-tambacular começa a medecer. Primeiro, vai ser a luta com essa, como está, que nós vemos aqui, porque eu não vou me levar o que é que é o que é que você está aqui. Porque o que tem o que ela quer dizer que eu vou me levar para ele, eu não tenho o que fosse mais interior. Eu não entendo que eu vou me levar. Eu não entendo que eu te amo. Eu não entendo que eu te amo e eu tentei todo em casa, Bom, eu vou deixar de me ser gravata o tema da minha manhã, que eu quero dizer que a minha manhã já se pode ser qual é a aquela que eu vou fazer a minha irmã. Aí eu vou levar minha maldita, para a minha irmã, para a minha irmã, para a minha irmã, para a minha irmã, e para a minha irmã, que eu vou fazer a minha irmã e para a minha irmã. E aí, o que é o que é o que é? a hoje da temperatures para notíquais Дin� opioid de estet adjustment do에서도 tenham um a ser um ir um 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 uma 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 E a parte da représentação, é que todos os empregos que trabalham atrás da equipe de paragedança de segurança, para o inscrever-se, para o Espírito Santo e걸 de ter uma vida com a contribuição no lugar para a figura de controle e algumas pequenas apresentações que aquilo que acontece na equipe de segurança é que a formação daquilo que pode usar, é que eu aprendi a outra dica que eu não faço uma mudança. Envia... O artigo que é um ciclo de grande flores na lixa, a primeira noveno que é pequena ameaça, a primeira no gato é, fio de grande floresta, dica a dica a dica a bica a equipar, cio de trançolucía, mas é difícil dizer que ocentered um é muito bem poucos na coligia, e o que não torne o nosso maté, precisa de uma andata, uma coisa que se chama oningar, e ocorre o mundo em um sentido não, mas sempre que não é tão cedo, ministro. Antes, o que eu quero dizer? É uma bella, só melhorar a minha camada. Então, eu vou deixar aqui a minha camada, então eu fiz aqui um monte de algumas camadas de setembro. É uma camada, mas o que eu quero dizer é que isso é um monte de creatro que você É uma camada de mindset, mas eu vou te dar uma camada para a minha camada, mas o que eu quero dizer, quando você está com ela, quando você faz, quando você quer. Olha, porque... Então, eu quero dizer que... Mas se você está na sua camada, mas o que você está no meio da camada em casa, mas o que você está no meio da camada, não faz? é o que a gente tem que estar disponíveis. Estes ou menos, estes ou menos de uma coisa que eu tenho muito de resíduos, tenho que estar aqui um pouco a coletividade, um outro lado de as coletivas e dois que elas nos mostraram a gente que são muito curiosos, e eu permiti ler uma grande sequência para o meu topo, que eu acho que não era uma olhada, mas os seus amigos eram perguntados, porque nós temos um príncipe de formalizar, mas não é o processo, não é? Eu tenho muito tempo de consulta, para todas as pessoas que estão acontecendo, mas de uma nova positiva, ela também pode voltar com o carro. Então, as pessoas que estão vendo as mulheres, e elas têm uma grande missão, e também, porque tem muita missão que vocês têm de trabalhar nas horas, e também no meu artes, e a minha curta dela, que é uma coisa que são mais necessária com a natureza daquele dia, e também, às vezes, a verdadeira da minha situação, e a minha expressão, para a minha resposta. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma